As 72 barras de maconha, pesando no total 80 quilos, foram encontradas enterradas no Morro Santa Rosa, no bairro Betânia, em Ipatinga. A polícia apreendeu também duas balanças eletrônicas, porções menores de maconha e cocaína. Ninguém foi preso. Os policiais faziam um patrulhamento de rotina pelo local quando viram um homem em atitude suspeita. Ele correu dos militares. Em buscas na região onde ele estava, a PM percebeu que a terra havia sido removida. Os bandidos haviam enterrado a droga. O material foi retirado do esconderijo e levado para a delegacia de Ipatinga.